Olá, nessa aula vamos falar sobre o ciclo de desenvolvimento e criação de um software. Vamos abordar... Vamos abordar... Vamos abordar tópicos desde a criação de um rascunho até o desenvolvimento e a instalação de um software. Idealização Toda ideia de criação de um software parte da solução de um problema. Essa ideia pode partir de você que está criando o seu primeiro projeto pessoal ou de algum cliente seu. E independente de quem seja, é importante que você tenha ideia do que você quer criar, mesmo antes de começar. Especificação e viabilidade Com a ideia estabelecida, é importante especificarmos o que vai ser incluído no software. E qual vai ser o objetivo que devemos atingir. Isso ajuda a evitar com que o cliente não exija novas adições e tenhamos foco para não nos perdermos em meio do que devemos ou não colocar. Mas lembrando que temos sempre que ficar de olho na viabilidade daquilo que foi exigido. Se a ideia e especificações estabelecidas no sistema não estão fora do nosso alcance. Validação da solução Documentar toda a nossa ideia E validar se o que especificamos consegue entregar o resultado esperado ao cliente. Muitas das vezes o cliente não vai saber o que vai ser preciso para que o software consiga atingir o objetivo principal. Que é resolver o problema em questão. Então, temos que reavaliar e validar se tudo isso que foi estabelecido e especificado vai estar de fato funcionando. Então, muitas das vezes você terá que voltar à segunda etapa. Para que tenhamos um caminho sólido que entregue aquilo que foi exigido. Designer de Software Estabelecido tudo aquilo que vai ser incluído, precisamos criar um rascunho de como cada coisa vai ser adicionada no software. O que vai aparecer para os nossos clientes. Não adianta apenas deixar tudo balançado e jogado. Então, se você não tiver um, crie um desenho. Não precisa ser bonito. Apenas desenhe bloquinhos de como cada opção ou ferramenta nosso cliente vai conseguir acessar de uma forma prática. Desenvolvimento e testes Depois de estabelecer a base do nosso software, então agora podemos começar a programar e testá-lo para deixar nosso software mais estável possível. Como você pode observar, toda a construção de um software, até começarmos de fato programar, fica secundária. Pois sem toda essa base de rascunho não conseguimos ter um caminho com a ideia bem estabelecida. Instalação, entrega e manutenção do software Finalizando o software, chegou o momento em que devemos instalar o programa no computador. Seja seu, de algum cliente, ou subir na nuvem de algum auxílio de programa. O cliente que você entregou poderá, então, testar e tentar quebrar seu software. O cliente que você entregou poderá, então, testar e tentar quebrar seu software. E caso algum problema surja ou uma nova adição ao software seja necessária, todo ciclo com o desenvolvimento começará até os problemas em questão serem resolvidos. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. E acesse essa playlist para mais vídeos. Tchau!